Milhares de apoiantes do presidente de posto das Maldivas saíram à rua na capital para denunciar ao lado de Mohamed Nachid um golpe de Estado. A manifestação foi marcada por alguns confrontos com as forças da ordem que tentaram dispersar a multidão. Nachid demitiu-se ontem depois de um mutim da polícia e de semanas de protestos de opositoras. Hoje explicou ter sido forçado a demitir-se com uma arma apontada da parte de polícias e oficiais do exército que disseram que se ele não abandonasse o cargo, não hesitariam em disparar. No poder, desde 2008, o chefe de Estado de missionário era o primeiro presidente democraticamente eleito do arquipélago turístico do Oceano Índico. Nachid disse suspeitar do envolvimento do vice-presidente Mohamed Wahid no golpe de Estado e pediu a sua demissão. Wahid assumiu ontem a presidência e disse querer formar um governo de unidade nacional, desmentindo uma conspiração orquestrada pela oposição e pelas forças de segurança. Obrigado. 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 Obrigado.